Oração a São Tiago da Marca Ó Deus, fizestes de São Tiago da Marca um grande arauto do Evangelho, para a salvação das almas e para chamar os pecadores de volta ao caminho das virtudes. Deus, concedei que por sua intercessão, purificados de todo o pecado, alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.